Um dos sermões de Jesus mais difíceis de ser entendido é o sermão do pão da vida. Estudiosos acreditam que a parte mais difícil desse sermão é aquela em que Jesus responde à pergunta O que é fé? Toda vez que você toma um copo de água tem a ilustração do que é fé. Imagine que você estivesse morrendo de sede e segurasse nas mãos um copo de água que pudesse saciar sua sede. Como conseguiria que a água saciasse sua sede? Você precisaria tomar a água pela fé e depois experimentar que realmente a água matou sua sede. Jesus está dizendo, eu sou a água viva e você tem sede de vida. Como você vai se relacionar comigo de modo que eu possa saciar a sua sede? Assim como você bebe a água para saciar sua sede, você precisa se apropriar de mim, me receber, crer em mim e passar a ter um relacionamento comigo. Você precisa me seguir. Jesus falou a mesma coisa no sermão do pão da vida, quando ele falou sobre o seu sangue e sua carne. O que ele estava dizendo era, tudo que se refere a minha morte, o meu sangue e todo o significado que a minha morte pode ter para você. Você precisa beber. Você precisa crer com sinceridade. Você precisa se apropriar. Você precisa viver e experimentar. Jesus teve uma vida fantástica na terra. Ele nos mostrou graça e verdade, também como Deus quer que nós vivamos. Quando olhamos para a vida de Jesus descrita nos evangelhos, entendemos o que é vida eterna. Quando Jesus fala sobre comer sua carne, ele está se referindo a outra ilustração de fé. No capítulo 6, ele afirma que é o pão da vida e relaciona sua vida com o pão que sacia nossa fome. Nós comemos esta vida, nós apropriamos dela, nós recebemos esta vida, esta vida que é o pão da vida. A vida que Jesus viveu durante 33 anos nos mostrou como saciar nossa fome de vida. A vida de Jesus mostrou como Deus quer que você viva a sua vida. Devemos responder de maneira adequada à vida de Jesus, devemos nos apropriar da sua vida. Em outras palavras, comer sua carne, apropriar-se da sua vida, beber o seu sangue para ter vida eterna, apropriar-se da sua morte para então ter vida eterna nesta vida. Esse foi o ensino de Jesus com o sermão do pão da vida. Siga esses passos e fique por dentro das novidades do Ecape. 1. Clique aqui e se inscreva em nosso canal. 2. Clique aqui e se cadastre gratuitamente em nossos cursos. 3. Clique aqui e assista a lição completa da semana. 3. Clique aqui e assista a lição completa da semana.